...10 minutos para a gente ter tempo de ouvir mais do que falar. Então, eu queria começar agradecendo a possibilidade de estar aqui, conversando com vocês. Meu nome é Tarcísio, eu sou professor de História, sou professor de História do Colégio Pedro II, fui antes professor de História da Rede Estadual, da Rede Municipal de Duque de Caxias, da Rede Municipal de Itaguaí, e sou formado em História pela UF. Nasci em Petrópolis, depois morei em Feroz, São Gonçalo, e moro hoje na Legenda de Louvinho. E estou candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que nós vivemos, em 2013, coisas que nós não esperávamos se volver a viver tão cedo, das maiores manifestações da história desse país. De uma certa forma, à medida que as manifestações foram crescendo, tomando corpo no país inteiro, todos nós fomos nos empolgando, muitos de nós nos empolgando, e, ao mesmo tempo, nos preocupando com determinadas situações que iam acontecendo no próprio contexto das manifestações. Eu tenho dito que, ao longo desse ano, muitas vezes, como professor de História, fui chamado para discutir os 50 anos do golpe de 64. E eu sempre lembro que havia uma outra data redonda em 2014, que eram os 30 anos das diretas já. E como é que as manifestações, em junho de 2013, tinham a ver, em junho e até outubro de 2013, tinham a ver com os 50 anos do golpe, mas tinham a ver também com esses 30 anos das diretas. Deixa eu tentar explicar porquê. De uma certa forma, uma das causas das manifestações foi uma certa decepção com uma forma de fazer política, uma certa decepção com os limites da nossa democracia. Eu acho que, de alguma forma, lá em 84, há 30 anos atrás, que as pessoas lutaram para reconquistar o direito do voto e associavam muito a questão da democracia ao voto, elas estavam corretas, ou seja, e foi uma conquista da população o direito do voto. Mesmo com a derrota lá atrás da emenda antes de Oliveira, que não foi aprovada no Congresso Nacional, mas que depois acabou tendo que ser aprovada, e aquilo criou um determinado elemento de que nós estávamos finalmente nos livrando da ditadura militar, entrando num período da democracia. O problema é que, 30 anos depois, as pessoas começaram a perceber que só o voto não tinha resolvido. Ou seja, só o processo da conquista da eleição não tinha sido suficiente para fazer as mudanças reais, estruturais, na nossa sociedade. De uma certa forma, tantos oito anos do governo Fernando Henrique, do governo Tucano, quanto os 12 anos do governo petista, foram decepções, decepções de um lado e de outro. O Vladimir Safat, que é um filósofo lá de São Paulo, que quase foi candidato a governador, pelo pessoal lá em São Paulo, ele dizia uma coisa que me parece muito interessante. Se os oito anos do governo Fernando Henrique trouxeram aquilo que a gente chama da direita para o centro, ou seja, para uma tentada, uma cara de social-democracia, quem era mais claramente de direita, os 12 anos do governo petista também trouxeram os movimentos sociais, o próprio PT, a CUT, de certa forma aprenderam também o MST, aprenderam os movimentos sociais para uma posição mais ao centro também. e nós fomos ficando acostumados com algumas pequenas mudanças, com umas mudancinhas, mudanças que são importantes para uma parcela da população, mas que dificilmente mexiam na estrutura da própria sociedade. O Bolsa Família é uma mudança que faz com que algumas pessoas tenham acesso a uma determinada renda. O aumento do salário mínimo caminha no mesmo sentido, ou a ampliação das vagas do ensino superior também caminha nesse sentido, há algumas medidas que se tornaram um pouco positivas, só que elas traziam em si mesmo alguma contradição. O aumento da renda faz com que as pessoas, muitas vezes, façam o quê? Peguem parte dessa renda e vão colocar num plano de saúde, vão pagar uma escola particular, vão fazer a prestação de um carro, vão consumir mais. E o consumo não traz necessariamente cidadania. E o consumo não traz direitos. O direito de consumir não é o direito mais fundamental da vida do ser humano. Embora, na sociedade em que a gente vive, muitas vezes, nós somos bombardeados por muitas propagandas que nos digam isso, ou seja, de que você se torna cidadão quando consome. Só que a gente vai percebendo na vida, na contradição, que isso só não basta. Ao mesmo tempo que as pessoas vão tendo acesso a um bem, a mais um bem aqui, elas começam a questionar que isso não basta, isso não completa. Ao mesmo tempo, a escola privada que está se pagando não é a qualidade que você imaginava que ela teria. O plano de saúde não atende corretamente porque nunca tem vaga para marcar consulta ou as pequenas clínicas que estão tão lotadas quanto os hospitais públicos. O carro que você fez o esforço da Nádio, que está se endividando para pagar, está preso no engarrafamento, não consegue ir para um lado e para o outro. Desse ponto de vista, ao mesmo tempo em que essas mudanças pequenas iam acontecendo, as contradições de um processo, de um capitalismo tão autoritário como o nosso foram aparecendo, foram explodindo na cidade do Rio de Janeiro de forma muito intensa. Ao mesmo tempo, o que você tem? E aí, para quando a gente voltar com isso, para o que são os governos, você tem governos absolutamente autoritários e que carregam uma marca de que a política se resumiu ao fisiologismo, ao toma lá da cá, à troca de votos. O debate da corrupção, muitas vezes é levado para um debate apenas moralista, mas ele é um debate importante. As pessoas começam a perceber. Eu voto num e voto no outro porque a coisa continua a mesma coisa, continua todo mundo no mesmo joguinho. De uma certa forma, as manifestações de junho traziam um pouco deste sentimento. Traziam uma recusa de um governo, que era o governo Cabral, que havia batido nas pessoas na aldeia Laracanã, que havia feito uma série de obras que estavam removendo as pessoas, uma política de segurança muito movida por interesses empresariais, aquele escândalo dos guardanapos na cabeça, foi escancarando uma certa relação desse poder público com uma elite, com uma pequena elitizinha de empresários, e as pessoas diziam, eu estou aqui na vida, num Estado caro, autoritário, sem qualquer direito, engarrafado, poluído, e os caras estão brincando em Paris, e os caras estão andando de helicóptero, transportando cachorrinho de helicóptero para lá e para cá. Não era a primeira vez que um governante fazia isso na história brasileira, mas as contradições vão se somando e vão explodindo. De uma certa forma, portanto, o terreno foi se preparando para isso. Tudo aquilo que o governo vendia como marketing não encontrava égua com aquilo que as pessoas estavam vivendo no seu cotidiano. A questão é que também não havia uma grande saída, uma saída imediata para o que a gente viveu. Então, nós vivemos junto, vivemos depois as manifestações que tinham a ver com a chegada do Papa, depois vivemos as manifestações da Copa das Confederações, tudo isso num rompante, em que as pessoas iam para as ruas, em que a violência, partindo do Estado, explodiu nas manifestações e teve um contraponto de autodefesa, mas também depois de violência por parte da própria manifestação. A mídia, que num primeiro momento, naquela manifestação gigantesca de um milhão e meio de pessoas, não sabe o que fazer, nem a mídia e o governo, cada uma responde de um jeito, mas que depois vai encontrando o tom para tentar reduzir as manifestações aos conflitos. E toda vez, o discurso é sempre o mesmo. Não bastou a gente botar no dia 15 de outubro, na Rio Branco, 15, 20 mil pessoas contra o plano de carreira da educação do Eduardo Paes, que a notícia no dia seguinte era só o conflito que acontecia no final da passeada. Então, você teve todo um estratégico para tentar reduzir isso e isso foi sugando parte daquela energia. Mas eu acho que essa energia está aqui ainda. Ou seja, de uma certa forma, o momento eleitoral vai escancarar ainda mais esse processo. Ou seja, a gente agora, nós, o que nós tentamos fazer neste processo eleitoral? Tentamos ouvir as pautas que vieram das ruas, tentamos ouvir parte das questões que são complexas, como desmilitarização da PM, tarifa zero, educação pública de qualidade, saúde de qualidade, fazer o questionamento dos limites da nossa democracia representativa e tentar transformar isso num programa, numa proposta, numa proposta de superação do que é Estado. É claro que a gente também vai partir do princípio de que a superação não virá no próprio instrumento que a gente está criticando, nessa democracia representativa que tem os seus limites. Por isso a gente vai afirmando só a luta muda-vida. A gente tem que reafirmar também neste momento eleitoral o quanto é importante que a gente crie espaços de articulação das pessoas para que elas façam mover esse pac-derne que é o Estado, para que elas façam mover essas políticas públicas, para que esses questionamentos possam retirar parte desse poderzinho carcumido que é a questão do fisiologismo, do tomar-lá-da-cá, da confusão entre os interesses públicos e privados, ou seja, da privatização do Estado. A gente agora está de novo diante de mais escândalos com relação a isso. Portanto, um desafio muito grande. É claro que poucos de nós esperávamos, depois de tudo aquilo que a gente viveu, ver a possibilidade de um segundo turno e por pesão e garotinho, que isso é muito complicado. Como é que você vive o que viveu no ano passado e agora isso tem que nos ensinar. tem que nos ensinar e perceber que a gente consiga entender qual é o tamanho e o que está faltando para que aquilo, aquele um milhão de pessoas nas ruas e todas as outras pessoas que queriam estar lá e não estavam, como é que isso não se traduziu? O jogo é sempre um jogo de forças e contra forças, é sempre um jogo em disputa. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui faz parte disso, ou seja, conversar, refletir, não se dar por vencido, continuar encontrando, buscando caminhos para superar a realidade, essa realidade que a gente está vivendo, articular o que a gente vive no local, na rua, com o regional, no nacional, entender que isso faz parte de um processo político. As eleições são um momento propício para isso. É um momento em que todo cidadão, toda pessoa está perguntando o que ela quer para a sua casa, para o seu país, para a sua cidade. Em que ela... Alguém pode botar esse rapaz para fora de sala e chamar o responsável? Por isso que o primeiro estadual bota o pênis na escola. As pessoas criticam, mas a política é foda. Vamos lá. Deixa eu tentar aproveitar o que aconteceu aqui para falar talvez duas coisas que exemplificam um pouco isso. Uma delas é, na brincadeira do Leon, assim, a política é tudo igual. Uma coisa que me impressiona muito, eu sou candidato em uma eleição como essa, pela primeira vez na vida. Já participei de várias eleições sindicais, participei de eleição para a reenvolver o Correio do Segundo. Não é a primeira vez que eu me coloco como candidato, mas é a primeira vez que eu me coloco como candidato em uma eleição como essa. A quantidade de gente que não acredita, que me para na rua às vezes para pedir para pagar um café, para fazer alguma coisa, que eu diga assim, não é que eu sou professor, eu vivo do meu salário. As pessoas se espantam, porque tem um pouco isso que era a brincadeira do meu homem, ou seja, de imaginar que político é uma classe, é um grupo fora da sociedade. As pessoas naturalizaram até mesmo isso, ou seja, de que existe, porque na verdade muitos viraram políticos profissionais que se perpetuam e virou a profissão da vida delas. O quanto isso devia dizer para a gente, o quanto isso é ruim. Político, um mandato de deputado, um mandato de governador ou de presidente é um mandato, ou seja, é um momento em que a pessoa está escolhida, eleita para realizar determinadas coisas, mas que devia ser pensada como algo temporário, devia ser algo que não é a profissão daquela pessoa. Eu acho que é um pouco disso que as pessoas estão cansadas, de que depois dos 30 anos desse processo de emissão direta, as pessoas perceberam que isso só não resolveu. E a gente precisa ter a capacidade pedagógica de conversar sobre o que é a política, o que são as relações sociais, quais são os caminhos para transformar, quais são as formas que a gente precisa ter de organização para transformar a realidade. E mais ainda, recuperar um pouco daquilo que a gente foi perdendo com a decepção dos 12 anos petistas. Aqui não tem nenhum antifetismo sectário, tem apenas o princípio de que a vitória do PT criou muito de desesperança nas pessoas, porque havia muita expectativa de que finalmente nós teríamos conseguido conquistar o poder, e não foi o que aconteceu. E a reação de muitas pessoas foi, as mudanças reais não vão acontecer. Recuperar disso, ou seja, dizer que é preciso que a gente retome a capacidade de pensar politicamente o todo, a sociedade, de que é preciso e urgente tocar nas questões fundamentais, nas questões centrais, que é preciso recuperar a discussão da reforma agrária, da reforma urbana, da função social da propriedade, do direito à educação, do direito à saúde, do direito à segurança, segurança pública como garantia de direitos e de liberdade, e não como imposição da ordem. Como é que essas questões são tão importantes para a gente retomar, e retomar acreditando que isso pode ser feito a partir da luta, a partir da mobilização, a partir da coletividade, não a partir de um salvador, não a partir do simples pecar na luta. A gente tem dito, para encerrar por aqui, que mesmo que os nossos sonhos não caibam nas urnas, há fragmentos deles nos programas que a gente defende. Nossos sonhos não estão em uma pessoa, mas estão em um conjunto de medidas que nós acreditamos serem necessárias, possíveis, urgentes, que precisam inverter a lógica desse mundo injusto e cruel que a gente vive, desse mundo que foi construído por homens e mulheres, e que, portanto, a gente pode e deve construir como homens e mulheres um mundo diferente daqui para frente. Acho que a função dessa eleição, pelo menos das nossas candidaturas, foi discutir isso, anunciar isso, e dessa forma, dialogar com junho, dialogar com a primavera carioca de 2012, dialogar com a campanha do Plínio antes, dialogar com este processo que a gente espera continue vindo. A vida não vai acabar no dia 5 de outubro, dia 5 de outubro é importante, mas as lutas permanecerão. Como é que a gente vai estar mais preparado para elas, como é que a gente vai estar mais consciente delas, é a grande questão para que a gente pense junto, coletivamente, o pessoal lutando da vida. ... ... ... Fingiu que foi, não foi, que foi, não. Me deu capaz de falar assim? Vou interromper só um minutinho, gente, eu trabalho no Museu da Maré, eu já estou enchendo, já todo mundo fez, vamos continuar enchendo mesmo. O museu está correndo risco de ser despedido pela Companhia Libra de Nadegação, que foi quem fez uma concessão durante 10 anos para o museu. E eu estou passando um abaixo-assinado, que a gente quer desapropriação do espaço, a gente não quer nada além disso. O museu é nosso, é ponto de cultura, representa a nossa identidade, conta a nossa história. E é isso aí, é só botar ou a RG ou a identidade para provar que é a pessoa física, assinar e botar a rubrica no final. Não precisa memerar, tá? Posso te ajudar? Eu já assinei. É, não, é assinante da cidade normal. É, não, e dizer o seguinte, sobre o Museu da Maré, antes que eu começar a falar aqui, tem a ver com o que a gente está conversando aqui também, né? Se esse é um espaço, como é que se olha também para um lugar como a Maré e até que ponto o Museu da Maré não é prioridade, como é que o poder público olha para isso? Tem a ver com o que a gente está debatendo aqui de junho, de cidade, das favelas, mas uma coisa que eu acho bacana é que todo mundo possa, todo mundo que conhece o que eu entende, para que todo mundo possa visitar e possa postar, né? Então, a gente fez um vídeo sobre o Museu da Maré, que eu estive lá agora recentemente, foi, hoje é sábado, quinta-feira, né? Eu estive lá na quinta-feira, eu acho legal que todo mundo possa tirar foto lá dentro e botar nas redes sociais para que isso possa ir ganhando um debate público, né? Os movimentos de junho, e aí eu queria aproveitar e acesse esse informe da Maré para começar a fazer essa reflexão, assim. Qual foi a linguagem do movimento de junho? O que o movimento de junho tinha diferente da gente? Primeiro que eu, assim, eu não gostava muito desse discurso, esquecei, a sociedade acordou, né? A sociedade acordou, a sociedade acordou. Aí, quando a gente olha para o que a gente fez nos exames, não dá a sensação de que a gente estava dormindo, né? Como assim a sociedade acordou? A gente está na luta há um tempão, na luta política há um tempão. Então, eu não estava dormindo, né? Uma quantidade enorme de pessoas que foram vir comigo, eu não estava dormindo. Então, o que acontece ali naquele momento? Agora, é claro que tem alguma coisa nova acontecendo. Um milhão de pessoas nas ruas não é algo que você encontra em qualquer momento. Você tem uma ideia? Quando a gente ia falar de uma forte regimentação social, uma forte comunização social, a gente lembrava da passeata dos 100 mil. Quando a gente estuda história, a gente lembra da passeata dos 100 mil, não é isso, Tarcísio? Que era grande, tudo bem, a passeata dos 100 mil em plena ditadura militar. No auge da repressão ali da ditadura, pouco antes da livro, lá, no número 5. Então, é evidente que é diferente de contexto. Mas a grande referência de massa na rua é a passeata dos 100 mil. De repente, você tem um milhão. Um milhão. Aliás, um lugar muito próximo. Um milhão. Olha, o que leva um milhão de pessoas nas ruas? O que é isso? Uma sociedade que leva um milhão de pessoas nas ruas, leva de tudo para a rua. Leva o que há de mais publicista, leva o que há de mais interessante, mas leva também o que há de atrasado, o que há de conservador, o que há de racionário, o que há de complicado. Um milhão. Porque se um milhão de pessoas estivessem nas ruas com uma proposta avançada, uma proposta progressista, a gente viveria em uma sociedade. A gente não viveria nas contradições do Rio de Janeiro. Então, ali tinha de tudo. Tentar entender o que foi isso é muito importante para a luta da gente sobre a democracia agora. Qual é a democracia que a gente quer construir, mas tem um grande debate que eu tenho me envolvido, que eu tenho lido, que eu tenho feito, que eu quero fazer aqui. Por exemplo, os movimentos Xujum. Começando pelo que o Tarcísio falou e pelo que vocês debateram aqui no SEAP, porque eu achei muito legal essa iniciativa narrada aqui pelo Rio de Janeiro. Sobre a importância do voto ou não voto. Você tem que votar ou não tem que votar. Esse é um debate, mas o que cerca desse debate é muito mais importante do que a conclusão desse debate. Fazer um debate sobre o que leva a votar, o que não leva a votar, fazer um debate sobre essa conjuntura política, sobre esse modelo de democracia, como eu vou me votar na democracia, se é votando ou não, de que maneira eu vou me organizar, esse debate é muito mais importante do que a decisão de votar ou de não votar. Fazer um debate sobre a democracia é o grande voto que a gente tem que dar, independente se a sua conclusão será de votar em alguém ou será de não votar em ninguém. Mas esse posicionamento político, o que não pode é ter o voto ou não ter o voto fruto do não posicionamento político. Essa é a tragédia da democracia. A tragédia da democracia é a não reflexão, é o não debate, é a não participação. O não voto ou o voto tem que ser fruto da participação em todo o debate. Então o que leva a esse debate é muito mais importante do que o resultado desse debate, independente do que teremos como consequência de quem está mais certo, de quem está mais equivocado. Não é essa a grande questão. Agora, o que acontece em junho? Junho é uma grande crise urbana. Junho é o auge da grande crise urbana que a gente tem. A manifestação é uma manifestação urbana. Eu sempre digo isso. Por exemplo, nós temos grandes problemas no campo, não temos? Nós temos um grave problema em relação à reforma agrária. Nós temos um grave problema em relação à escravidão no campo hoje em dia. Nós temos a violência no campo hoje em dia que mata muita gente. Esses temas apareceram nos movimentos de chum? Olha, em campo. Vai em campo. Já tem toda uma manifestação no campo. Está tudo combinado. Então, o que está acontecendo? Essa manifestação aparece em junho? Esses temas agráveis aparecem em junho? Não, aparecem. Os temas que aparecem em junho, vamos lembrar? Por mais que eles não tenham tido uma ordem. Mobilidade urbana, no caso, transporte. Segurança, desmilitarização. Saúde, padrão FIFA. Educação, padrão FIFA. Não foi isso? Essa é a luz. PEC 37, que era um negócio surreal. As pessoas sabiam nem que era PEC, quanto mais era 37. Mas estava lá. Democracia. O debate da homofobia. Eram debates das contradições da vida urbana. Concordam comigo? E pela primeira vez, naquele momento, a gente tinha, na história da humanidade, mais gente vivendo na cidade do que no campo. Pela primeira vez, na história do planeta, o número de gente morando nas cidades é o maior do que no campo. O que é irreversível e que traz grande reflexão para a gente. Ou seja, o que significa a democracia que nós queremos no mundo hegemonicamente urbano. E no mundo onde as cidades, como a do Rio de Janeiro, exercem um papel fundamental. São cidades em disputa. A cidade do Rio de Janeiro, não à toa, a cidade do Rio de Janeiro é um laboratório do capital. E nenhuma cidade do mundo, o capital é tão ousado no domínio, no debate da cidade, como a do Rio de Janeiro. Por exemplo, o sistema de transporte que é uma das bandeiras. Todo o sistema de transporte do Rio de Janeiro está na mão das empreiteiras. O Tarcísio perguntou isso no debate ontem, ó, vários, falar de transporte, essa é uma reportagem, né? É, o sorteio, o Tarcísio vai falar de transporte, é isso, não é inferno. Então, quem administra o trem, que vocês conhecem bem, é a Odebrecht. Quem administra o trem, que tem a gestão, é a Odebrecht. Quem administra o metrô e a OAS. Quem administra a barca, é a CCR. São empreiteiras tendo a gestão do transporte. Então, a cidade, o Porto Novo, Porto Maravilha. Quem tem a administração daquele terreno, que é maior do que a Copacabana, é quem? Odebrecht, OAS e Calhó, empreiteiros. Quem financia as campanhas dos candidatos? Empreiteiros. Ou seja, o capital, ele tem o domínio, ele tem um projeto de cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade que hoje, quem decide politicamente pelo Rio de Janeiro, é quem tem o capital, é quem tem a grana, que compra transporte, que compra governador, que compra prefeito, que compra senador e por aí vai. Está tudo no mesmo pacote. Ao mesmo tempo, o Rio de Janeiro é também uma cidade da resistência. A mesma cidade, símbolo do que o capital quer para uma cidade, é também o símbolo de uma resistência. É o Rio de Janeiro, a maior resistência a esse projeto da cidade-negócio, da cidade que é pensada para dar um tudo. Da cidade que onde... Por que o Rio de Janeiro é uma cidade cara para cá, vocês não é cara? O Rio de Janeiro está cara? Essa é a razão de ser da crise. Não sei se eu estou falando bobagem. Vocês me ajudam? A razão de ser a crise do Museu da Maré tem a ver com as preocupações familiares. Por que aquela companhia quer o prédio agora? Porque é uma área pacificada de valorização dos imóveis, é a hora de ganhar dinheiro. Então é a cidade pensada, percebida, decidida pela lógica da grana, do lucro. É o que a gente fala sempre da campanha do Tarsin. A gente tem que, na hora de olhar para a cidade, para a disputa da cidade, que é a essência de junho, uma disputa da cidade, é a cidade é para quê? É para as pessoas ou é para os negócios? Os negócios vão existir. Mas a cidade vai existir para os negócios ou os negócios não vão existir para as pessoas da cidade? Essa é uma decisão política, que é o que a gente está debatendo aqui. Que passa pelas eleições, mas não somente pelas eleições. A eleição é um passo importante, no nosso entendimento, é um passo importante. Para outros, não. Mas a decisão sobre que democracia a gente quer, passa por que cidade a gente quer. Como as pessoas se organizam na cidade? Como as pessoas participam da cidade? Quais são os canais de participação efetivo que a gente tem na cidade? Nós podemos alterar, por exemplo, o projeto pedagógico das escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro? É importante que a sociedade possa interferir nas escolas? O lugar que meu filho estuda é o lugar que eu quero participar. Se meu filho estuda uma escola da Maré, essa escola tem que ter os muros abertos, as portas abertas, para que nessa escola seja um lugar para pensar a Maré. Onde o pai, aluno, funcionário, professor, possa decidir sobre a Maré pensando a pedagogia da escola pública na Maré. Aí eu não posso ter uma escola da Maré que recebe o mesmo material didático, e que recebe a mesma orientação pedagógica da escola da Rocinha, da escola de Campos, das escola de São Cidrejo, da escola de Costa Basta, da escola de Realengo. Porque a Secretaria da Educação entende que escola é o lugar para ter melhor nota de débito e pronto. Então não tem autonomia pedagógica, não tem eleição para o diretor de escola, na escola não convive com a democracia. Então eu não pretendo, é assim, o grande debate sobre junho é um debate sobre que democracia nós queremos. Aí o Estado decide que a Maré será ocupada e que a Maré vai fazer parte da cidade. Como isso aqui agora a Maré fosse um satélite, longe de tudo. Agora a Maré está incluída na cidade. E aí você está subindo para cá, você repara com um caminhão carregado de barotos jovens, negros, que eu tive que cuidar de olhar, não sei se quem estava comigo percebeu, mas eram todos eles jovens, negros, oriundos de outras favelas onde poderiam. Se essa conversa fosse outro lugar, aquele meu peru que podia estar sentado aqui, com um outro personagem dele, com um outro papel dele, mas com uma arma maior do que ele, uma arma de guerra, se sentindo ameaçado e ameaçando. Que lógica é essa e que modelo de democracia é esse? Só é possível debater democracia na democracia. O maior desafio da democracia não é o autoritarismo. Porque no autoritarismo, você tem que derrotar o autoritarismo para pedir a democracia. Qual democracia você não pede no autoritarismo. No regime autoritário, eu só não quero o regime autoritário. Então eu quero a democracia. Agora, eu só posso discutir, aprofundar qual democracia eu quero, como eu vou me organizar na democracia, como eu vou participar da democracia se eu estiver na democracia. Então o maior desafio da democracia não é derrotar um governo autoritário. O maior desafio da democracia é aprofundar como eu participo dessa democracia. Com quem eu participo, de que maneira essa sociedade vai se organizar para a democracia. Isso tem a ver com voto, mas tem a ver com quantidade muito maior de coisas. Quais são os canais de participação na cidade que eu preciso ter. Então não é um debate agora mais importante do que que democracia nós temos que aprofundar na cidade do Rio de Janeiro depois que passou por isso tudo. Foi a primeira grande manifestação em tempos de internet, onde as pessoas iam para as manifestações a partir do seu Facebook. Elas não precisavam estar no prédio escolar humanitário, elas não precisavam estar num gremio estudantil, não precisavam estar num partido, numa associação de moradores, nada disso. As pessoas eram conectadas para ir para as manifestações. Por isso, inclusive, que as manifestações eram muito diversificadas. eram cartazes que diziam milhões de coisas e que não necessariamente se encontravam. Era muito mais um sentimento do que um movimento. Porque um movimento, quando você tem um movimento, eu sei com quem eu estou e onde eu quero chegar. Isso é um movimento. Não é? Um movimento, a gente está junto numa luta contra o racismo. Eu sei com quem eu estou e sei contra o que eu estou e pelo que eu estou. Agora, se eu tenho um sentimento, eu não sei direito com quem eu estou e nem por onde eu vou. Mas eu tenho um sentimento que, milhado, junho, foi um sentimento muito forte. Um sentimento de não pertencimento, um sentimento de não satisfação da democracia, um sentimento de não identidade para os partidos políticos, um sentimento de repulsa muito grande à corrupção e a uma série de outras coisas. Mas o que nós queremos? Esse é o desafio que fica. É o aprofundamento da democracia. Nós queremos o Museu da Maré. O que a gente se organiza? Como é que a gente avança na democracia para não perder o Museu da Maré? Que não é uma necessidade da Maré, uma necessidade da cidade. Precisa ser uma luta muito maior do que a da Maré. Porque ela é uma luta muito maior do que a da Maré. Perceber a importância de um Museu da Maré é uma luta da cidade. Para que cidade eu quero e não só para quem está dentro da Maré. Essa percepção de avanço na democracia é o desafio que está colocado, passando ou não pela eleição. A gente entende que é importante ter mandatos que fortaleçam essas lutas, que não se tornem donos dessas lutas, mas que fortaleçam essas lutas. Outras coisas eu acho que isso não é necessário. Tudo respeito no mundo a esse debate. O mais importante é que achando isso ou não, a gente possa achar caminhos para transformar sentimento em movimento. A gente combinou, pô! Se inscreva. A gente combinou, pô! Não faça caminhos. Vamos!